Olá pessoal, todo mundo respirando bem por aí? Hoje, no nosso vídeo da série Analytics Responde, eu vou responder uma dúvida do Anderson Bonano, aqui de BH, da empresa Sercom, cliente nosso da Analytics. Ele me questionou no caso de domes sanitários, como água sanitária, que contém hipoclorito de sódio e hidróxido de sódio. E me perguntou o seguinte, e aí Leandro, eu tenho que realmente fazer essas avaliações desses agentes? Bom, a minha resposta para ele foi a seguinte, quando a gente está tratando de domes sanitários, a gente tem regulamentações da Anvisa que garantem algumas especificações deles. Uma delas é o quê? É que esses produtos, eles devem ser seguros para o uso de pessoas em termos residenciais, sem um treinamento. Então, não são produtos de caráter industrial. Especificamente, quando a gente está falando da água sanitária, ela contém hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, quando dissolvido em água, ele libera algumas pequenas quantidades de cloro gasoso. Porém, a quantidade aí é muito pequena. E a gente tem que lembrar que, geralmente, quem usa água sanitária não fica exposto durante um grande tempo. Então, analisando essa situação, eu não julgo necessário, no caso de domes sanitários, a avaliação de cloro. Porque a taxa de liberação de cloro do hipoclorito é muito pequena e, com a minha experiência, eu nunca vi um resultado chegar nem perto do nível de ação. E no caso do hidróxido de sódio, o que eu tenho que fazer? O hidróxido de sódio, para vocês entenderem, ele é um sólido à temperatura ambiente. Quando eu dissolvo ele em água, ele vai virar parte dessa solução. E ele não tem pressão de vapor suficiente para evaporar. Ou seja, um trabalhador que usa água sanitária, ele não tem contato com o hidróxido de sódio na via inalatória. Apenas na via térmica. Então, nesse caso, não há exposição por via inalatória a hidróxido de sódio. Também não se justifica a avaliação desse agente. Seria dinheiro jogado fora. Gostou desse vídeo? Está gostando das nossas dicas? Então, você tem que dar um joinha aqui nesse vídeo. Se inscrever no nosso canal. E, além de tudo, fazer parte das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn, só assim você vai ficar por dentro de todas as novidades da higiene ocupacional. E também me ajude a compartilhar minha palavra e o meu propósito. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que é da área em que você acha que isso vai ajudá-lo. Conto com você. Um abraço e até o próximo vídeo.